Bom dia pessoal, bom dia galera, bom dia Traders Iniciantes, Traders Iniciados, Bidding Trader começando mais um estudo pré-marketing, hoje 5 de junho, 5 de 6 de 2020, 5 de junho de 2020, são 8 horas e 8 minutos agora, sexta-feira, dia de payroll, folha de pagamento americana, às 9h30, é o evento do dia aqui, então como a gente sempre recomenda, é bom ficar de fora 10, 5 minutos antes e 10, 5 minutos depois, devido a alta volatilidade que normalmente, não é sempre, mas normalmente esse item da agenda causa. O payroll, a folha de pagamentos americana, ela traz vários indicadores, mas os mais importantes são a quantidade de empregos gerados ou perdidas agora, no último mês, o valor da hora, a evolução do valor da hora trabalhada, lá eles calculam pelo valor da hora, não é salário mensal, nem semanal, é valor da hora, né? E naturalmente a taxa de desemprego, né? Que de acordo com as consequências da Covid-19, a coisa está pegando lá, né? A previsão é de perda de 8 milhões de empregos, essa é a previsão que a gente vai ver logo mais aí, e outros itens que a gente também vai apresentar agora, galera, inclusive a taxa de desemprego aí que está beirando aí acima de 20%, é uma coisa incrível, né? Antes dessa crise da Covid-19, a taxa de desemprego americana era invejável, ela estava em torno de 3,5%, enquanto a nossa aqui, só para comparações, estava em torno de 12%, ainda continua em torno de 12%, 13%, deve aumentar no Brasil, né? Por cento. E agora saltando aí para cima de 20%. Então, é um item da agenda, repito, que a gente tem que ficar de fora, não só pela alta volatilidade, como também pela possibilidade de travamento das plataformas. Então a gente ficar posicionado, né? Com a volatilidade, principalmente do dólar, né? Da doleta. Atenção para a volatilidade da doleta, que é um ativo que dá lucros muito bons, mas stops muito grandes também, pode até quebrar. Imagina você estar posicionado contra a tua posição, né? De call, de compra ou de venda, com a plataforma travada, você não conseguindo nem dar um stop no dedão. O stop é extremamente desagradável, então é bom ficar de fora. Não vale a pena. Tem o dia inteiro, teve a semana inteira, tem a semana que vem inteira, então não vale a pena se posicionar tentando gananciosamente ganhar alguma grana. Como eu sempre falo, né? Anos, muitos anos atrás aí, eu até me posicionava. Teve o Peral que eu ganhei R$ 1.500, R$ 1.000, R$ 1.000 e teve outros que eu perdi R$ 2, R$ 3, R$ 1.500, R$ 1.000 de novo. Então, no frigir dos ovos, no médio e longo prazo, não vale a pena. Então é bom ficar de fora, galera. Então, é isso aí. Bom, aqui na agenda internacional continua aquele mesmo dilema, né? O Trump ameaçou cortar voos dos Estados Unidos para a China. A China, em contrapartida, tomou providência e está liberando alguns voos. Em função dessa retomada da economia, aí, devagarzinho no continente asiático, europeu principalmente, e achatamento da curva de vítimas da Covid-19, contaminados pela Covid-19 nos Estados Unidos, as economias lá fora estão bombando. O Banco Central Europeu ontem promete injetar mais liquidez no mercado. Então, como os papéis ficaram muito baratos e existe um excesso de liquidez causada principalmente pelos bancos centrais, né? Despejando grana na economia, comprando títulos do governo e trocando por dinheiro na economia, as bolsas continuam pra cima, diferente de ontem, que teve uma paradinha básica aí, né? E vamos que vamos. Muito embora os fundamentos, aqui no Brasil principalmente, são os piores possíveis em relação a lucros da empresa, desemprego, desbalanceamento fiscal, né? A gente vinha começando a fazer as reformas. Quando a gente estava começando a colocar a cabeça pra fora d'água, veio essa pandemia aí e fez a gente rever tudo aí, né? Então, o déficit nosso deve bater 600 bilhões, segundo o Mansueto aí, secretário, né? Da Fazenda. E a nossa dívida pública deve bater 90% entre esse ano e o próximo ano, que é muito ruim. É muito... A vantagem é que a gente ainda tem reservas internacionais muito acima de 300 bilhões de dólares, né? Então, temos um colchão aí. Mas vamos que vamos. Vamos dar uma olhada na agenda aqui, que tirando essa questão do Payrolls 930, ela tá mais ou menos alinhada com toda sexta-feira. Vamos dar uma olhada aqui. Antes de olhar a agenda, vale ressaltar que a gente já chegou aí em 1.500 óbitos devido à Covid-19 nas 24 horas de antes de ontem pra ontem, né? O número oficial do Ministério da Saúde é 1.473, só que dizem que esse número tá abaixo da somatória de todas as mortes publicadas pelas várias secretarias estaduais. Mais ou menos, tá faltando aí nessa conta, mais ou menos 100, 120 mortes. Então, a gente tá redondo por 1.500, né? Detalhe que isso aí tá atrasado. Enquanto isso, galera, nós estamos aqui com pressão política, né? De abertura da economia, ou seja, tanques de guerra na rua, franco-atirador atirando pra todo lado e a galera querendo ainda abrir as suas lojinhas, né? Eu continuo mantendo a quarentena, né? A gente parece que ainda tá há um mês aí de, segundo as projeções, a gente atingiu o pico, onde a nossa curva deverá ser achatada. Então, eu prefiro ouvir os especialistas e não achar que é uma simples gripezinha, né? E evitando aglomerações naturalmente. É isso aí. Vamos ver a agenda aqui, finalmente. Nosso mercado de futuros começa às 9 horas, né? Como eu falo, né? Índices futuros não é só mini índice e mini dólar. São moedas, juros futuros, commodities, grãos, boi magro, porco gordo, boi gordo, moedas e assim por diante. Ok? Então, começa às 9 horas, nosso mercado de futuros aqui, e às 9 e 30 a gente tem uma bateria de indicadores do payroll americano, ok? Olha lá, ganhos da hora trabalhada, tá se prevendo aqui um acréscimo de 1%, e assim vai, olha. E o mais importante aqui, olha, é a quantidade de empregos gerados, no caso aqui tem uma previsão de perda de 8 milhões de empregos, né? E uma taxa de desemprego aqui, olha, beirando os 20%, né? Unemployment rate aqui de maio, do último mês, né? Então, tá se esperando aí uma taxa de desemprego maior até do que a de 1930, né? 1929, pra quem estuda história aí, foi a grande depressão, né? O mundo inteiro viveu cenas terríveis de fome, de pobreza no mundo inteiro. Então, a coisa é muito séria. Então, essa taxa de desemprego, ela tá pari-passo aí com a de 1930. Então, basicamente, a gente tem as 9h30, os três tourinhos, que é bom ficar de fora pelos motivos que eu já falei, ok? As 14h, às 16h e 16h30, galera, a gente tem aquela bateria de indicadores de commodities, né? Que são dois tourinhos relativos a grãos, a metais, prata, ouro, trigo, como a gente vê aqui, olha, soja, prata e assim por diante. Então, a gente espera que até o meio-dia a gente liquide a fatura e caia fora. Detalhe, sexta-feira, né? O almoço dos tubas é um pouco mais longo e, durante esse período, o volume deve cair muito mais do que nos outros dias da semana. E, após o almoço, igualmente. Pode, pode cair. Quer dizer que vai cair. E vamos ver como é que se comporta aí o payroll, às 9h30. Então, a agenda é essa aqui. Vamos dar uma olhada nos mercados lá fora. Então, falando aí já desse dado do mercado de trabalho americano, né? Que é a taxa de desemprego, o valor da hora, a evolução do valor da hora, empregos gerados ou perdidos. A gente vai aqui para o mercado internacional. Bom, só para quem é novo aqui e visita o nosso canal, o siteinvesting.com. É um site que roda 24 horas e traz dados de todos os continentes. Papéis, commodities, ETFs, que são o Exchange, Traded Funds, que são derivativos, né? São avatares aí de uma série de indicadores, como o EWZ, é o avatar do IBOV em dólar. Lá fora aqui, ó. Esse é iShares and SI Brazil Caps, aqui ó. EWZ, né? Via de regra, ele acompanha o IBOV, tá? O IBOV acompanha ele aqui. Muito embora o IBOV tenha fechado ontem no positivo, como a gente vê aqui. Reloginho vermelho, mercados fechados. Reloginhos verdes, mercados abertos, né? Então, a gente está aqui online com os futuros americanos, né? Então, esse site aqui, investe.com, ele tem a parte grátis e a parte paga. Eu mantenho esse portfólio aqui, porque é o que ao longo dos anos aí a nossa experiência tem mostrado, que é o que mexe aqui com o nosso mercado direto, ok? Então, a gente tem que estar ligado nisso aqui. Normalmente, o IBOV acompanha o S&P 500, né? Que a vista que está aqui embaixo, olha. Ele está mais ou menos aqui embaixo. Ontem teve um descompasso, né? A gente fechou aqui positivo. Pelos nossos motivos aqui, os bancos arrastaram aqui, ó. Os papéis dos bancos arrastaram o IBOV para cima, porque tem um peso bem grande na composição da carteira do IBOV. Basicamente, são os três bancos, né? Grandes bancos, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e Petro e Vale, né? Naturalmente, a carteira tem mais de 70 papéis, né? Que compõem a carteira. Cada um, papel. Papel, quando eu falo, são ações de empresas, né? Cada papel tem um peso maior ou menor. De qualquer maneira, esses cinco aqui são o que a gente chama de blue chips. São os papéis de maior peso. Bom, futuros americanos aqui para cima. O Dow Jones Futuros aqui, mais 1.2 praticamente. O S&P 500, mais 0.8. E o Nasdaq, mais 0.35. Na Europa, tudo para cima também, acima de 1%. DAX, Frankfurt e Alemanha, que é a principal bolsa da Europa aqui, em 1,5% de subida. FTSC Londres aqui, mais 1.16. CAC Paris e IBEX Espanha, bombando aqui. Fruto, naturalmente, galera, de retomada da economia gradualmente e com critério na Europa e na Ásia, como a gente viu aqui. A Ásia também fechou tudo para cima. A Xangai, Nikkei, Japão, COSP, Coreia do Sul, SP, ASX200, Austrália e Hang Seng, Hong Kong, tudo para cima também. Petróleo para cima. O SP500 VIX, que é o índice do medo, índice de volatilidade para baixo, significa que os nervos estão mais ou menos controlados, né? Então, a julgar por essa leitura, a gente deve seguir o nosso rali, que já tem alguns dias aí. Então, repito, ficou muito barato, né? Muito embora a gente tenha que ficar esperto sempre com gestão de risco de baixo do braço, né? Bom, as ações da Petrobras, às 10 horas, deverão ser beneficiadas, uma vez que o petróleo está para cima, como a gente pode ver aqui, né? O STX Index aqui está acima de 2%, né? E o Brent, acima de 3%. Os papéis da Petrobras, ou melhor, a cotação da Petrobras, ela se espelha muito no Brent, que é a cotação do barril londrino, né? O que mais que a gente tem aqui? Só um minutinho, galera. Tá legal, tá legal. Então, a julgar por essa leitura, a gente infere que o nosso mercado aqui de futuros deve abrir para cima, ok? Minério de ferro no porto de Dália fechou em quase 1%, em mais 0,93%, que deve favorecer as ações da Vale, pelo menos na abertura dos mercados na P3. Tanto Petrobras, em função do valor do barril do petróleo aqui, da cotação, como o Vale, ok? Ao longo do dia, é outra história. Então, é isso aí. Vamos dar uma olhada, finalmente, aqui nos níveis de suporte e resistência do mini índice gráfico da direita, né? E do leta, gráfico da esquerda, para a gente fechar os estudos pré de hoje, sexta-feira, ok? Então, a julgar pela leitura dos mercados, a gente deve abrir guepado para cima. Vamos que vamos. Deixa eu colocar aqui o gráfico do mini índice. Gráfico do mini índice na tela, né? Ele fechou aqui no 93.820, marca d'água, linha coral, que você encontra aqui. E o ajuste foi no 93884, né? Que é a linha horizontal preta que se encontra aqui. Quem quiser saber mais a respeito dessa linha horizontal preta, que é o ajuste, veja o vídeo aí na nossa playlist, na pasta educativa, denominado a importância do ajuste diário dos índices futuros. Esse é o nome do vídeo que fala um pouquinho sobre isso aqui, ok? Então, o que a gente vê para baixo em suporte, né? A gente vê aqui, abaixo do 93.820, que foi o fechamento. A gente vê o 93.320. Essa linha azul, ela tem que ficar um pouquinho mais perto aqui, ó. Ok? Essas linhas azuis escuras a gente coloca porque são pontos de maior força de suporte ou resistência, ok? Abaixo desse 93.320, a gente vê aqui o próximo suporte de 15 aqui, né? A gente vê o 93 bola, naturalmente. Abaixo dele, 92.870. Depois, o 92.370. Essa linha horizontal aqui, amarela, é minha seguidora de estoque. Abaixo desse 92.370, a gente vê aqui o... Essa linha aqui, ela tem que ser colocada um pouquinho mais para baixo aqui, galera, aqui, ó. Tocando essa mínima aqui de 15. A gente vê aqui o 92 bola, 91.960. Abaixo dela, a gente vê o 91.180. Basicamente, 91.200. O 91 bola. Depois, a gente vê o 91 bola, né? Abaixo do 91 bola, a gente vê o 90.620. Que, inclusive, está junto aqui das duas linhas média. A branca, a MME de 200. Eu estou pelos 15 aqui. E a MMA de 200 também, que é azulzinha, ok? Então, abaixo do 91.150, a gente tem o 90.670, 90.240. Abaixo dele, o 90.000 bola. Claro, todos os números de bola são de suporte e resistência forte. 89.515, 89.260, 89.000 bola. Depois, 88.620, que é um suporte de diária que é forte de primeira, pelo menos. Para baixo, suporte. Para cima, é resistência. O que a gente vê em resistência? Ele fechou, repito, no 93.820. A gente vê o 94.000 bola, o 94.300, o 94.680, 700 aproximadamente. Depois, o 94.980, o 95 bola, o 95.150, 95.450, 95.450, 95.750. Acima disso, a gente vê o 96.640, acima dele o 96.640, depois o 97.000 bola, 97.400. Depois disso, galera, a gente tem aqui o 98 bola e o 98.160, que é onde a gente vê que já é uma resistência de diário. Então, aqui a gente vê os pontos de suporte e resistência do mini índice pelos 15 minutos, que estão cantados aí. Outros pontos a gente vai cantar durante o intraday. Vamos ver a doleta aqui para a gente fechar. Doleta na tela aqui. Ontem foi um dia extremamente amarrado, né, galera? A gente vê que o dólar aqui ficou lateral, olha, assim como um mini índice pelos 15, né? Eu estou pelos 15 aqui. Bom, a doleta fechou no 5126, a marca d'água que está aqui, e o ajuste foi no 513.30. Linha horizontal preta que se encontra aqui, ok? O que a gente vê para baixo em suporte, ok? A gente vê o próprio ajuste na cara dele, no 513, aproximadamente, depois o 5104, 5100, 5076, 5065, 5055, 5039, 5030, 5023. Dia muito amarrado, dá projeções e retrações muito juntas, assim, né? Depois do 5023, o 50000, 4959, 4932, 494932, 4900, 4900, praticamente. Depois a gente tem aqui um 4880, que é um suporte de diário. Depois do 4880, 4162 e 4140. Basicamente, esses são os pontos de suporte que a gente tem no mini dólar. Vamos ver agora a resistência para cima. Repito, ele fechou aqui na faixa do 5126, né? E para cima a resistência a gente vê. O 5147, 5154, 5165, estou pelos 15 aqui. O 5190, 515165, 5190, 5200, 5213, junto da MME, 200 períodos. 523, 521, 521, 5234, 5251, junto da MME, 200 períodos aqui azulzinha. Acima disso, o 5270, depois 5300, 5306, 5326, 5346, 5358, 5400, 5404, 5425. Não acreditamos que a doleta suba tudo isso. Estão aí, galera, os pontos de suporte e resistência do mini índice e do mini dólar, ok? Tenhamos todos uma ótima sexta-feira e um excelente final de semana. Cautela, vamos muito mais observar do que operar. O mercado ontem esteve extremamente amarrado. Eu bati a minha meta, zerei duas vezes a meta, dobrei a minha meta e zerei, porque o mercado muito amarrado, extremamente lateralizado, como a gente viu aqui na doleta, ok? É isso aí, vamos que vamos. Tchau. Tchau. Tchau.